Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da Nova EAD. Meu nome é Claudio Souza e hoje você vai aprender como é que você vai manipular imagens e vai estudar aí no seu celular, no seu computador e de graça. De graça! De graça! Então vamos lá, pessoal. Vocês vivem hoje num mundo que vocês não merecem viver. Brincadeira. Mas a maior parte das pessoas não vê, não conseguem enxergar o tanto de coisa boa que vocês têm aí para estudar e de graça. Haja visto esse vídeo que vocês estão vendo agora dentre tantos outros que tem aqui no canal. Gratuito! 0800 na faixa! Free! Só que a galera não consegue filtrar. E aí eu estou aqui fazendo o meu papel de professor em organizar as coisas para vocês. e mais uma vez a Nova EAD vai tentar facilitar a sua vida de alguma forma. Então veja, existem várias maneiras hoje de você estudar. Inúmeras, inúmeras. Ninguém precisa obrigatoriamente ficar refém de cursos pagos. O curso pago é bom, é maravilhoso. A Nova EAD inclusive tem um monte. Mas o que eu quero dizer para você é que se você não tem condições de estudar, pagando, você tem tudo aí. Você só precisa aprender a organizar as coisas. Nem todo mundo tem essa disciplina. Então eu vou tentar te ajudar um pouquinho trazendo um aplicativo gratuito que você pode usar ele no celular. E não é aplicativo que você vai lá instalar, não. Só vai clicar e pum, a mágica acontece. E eu vou aproveitar para fazer uma interpretação de algumas imagens com vocês também. Bora lá. Então nós temos aqui, pessoal, o BoxDycon. Estudos de amostra aqui, tá? Então ele está no site boxdycon.com.br Então ele traz aqui vários casos interessantes aqui que nós podemos utilizar para melhorar os nossos estudos. Vai a dica aí para professores que ainda não tem um visualizador de imagem, não entendeu ainda como utilizar. Esse daqui está facílimo, facílimo para você poder começar. Então eu vou escolher uma imagem aleatória aqui para poder fazer uma análise com vocês. Porque talvez você está olhando para isso. Tá, mas o que eu vou fazer com isso, Cláudio? Você vai estudar horas. Vai estudar. Vamos lá. Só que esse aqui não é o primeiro passo do estudo, tá, pessoal? Existem outros passos que precisam vir antes, tá? Olha o tanto de caso que tem aqui. Deixa eu escolher um que seja legalzinho aí para nós podermos ver a funcionalidade dessa ferramenta, né? Não adianta só falar. Tem que mostrar, né? Tem gente que só é crevendo. E eu não me importo em mostrar. Deixa eu ver. Quem que é isso aqui, gente? Eu vou abrir isso daqui. Bora lá. Vamos ver o que tem aqui, então. Então, abriu aqui as imagens. Vamos se situar aqui, pessoal. Então, isso aqui tem uma organizaçãozinha básica aqui, ó. De manipulação de imagens. Deixa eu ver se dá para tirar as informações. Opa, já achei de primeira aqui, ó. Você clica aqui, ó. Tira as informações. Eu quero ver só uma imagem na tela. Como que eu faço? Então, aqui tem a grade, ó. Você clica aqui na grade e põe uma imagem só na tela. Sensacional. Sensacional. E como que eu posso mexer no brilho e no contraste? Você vem aqui, ó. Janela. Clica. E, ó. Ajusta o brilho e contraste. Igual você faz lá no CR, no DR, no seu estágio. Tá? Pessoal, isso aqui, muito provavelmente, quem vai usar muito é a galera que ainda está estudando, né? Você que já está trabalhando. Com certeza não vai ver muita graça nisso, tá? Mas vamos deixar a galera conhecer o negócio. Muito bem, pessoal. E se eu quiser dar zoom? Clica aqui no zoom. Ô, louco! E se eu quiser centralizar aqui, ó? Clica aqui, ó. Centralizo. O que esse paciente tem aqui na coluna? Deixa um pouquinho do zoom aqui. Olha, ele tem um filtro de ver a cava. O filtro de ver a cava já vem de cara aqui, ó. Olha, isso aqui é um filtro de ver a cava, pessoal. Fica na altura das renais. Olha, tem um clipes aqui, coitado. Provavelmente já fez a retirada da vesícula biliar também. Então, esse clipes de aneurismo aqui para paciente que tem histórico de TEP recorrente, tá? Quem não sabe o que é TEP é trombose venosa profunda. Muito bem. A aula não é para isso. A aula não é para isso. Então, foi exame de coluna aqui, né? Para o visto. Vamos ver as outras radiografias. Eu vou clicar aqui do lado. Vamos ver o que as outras nos apresentam aqui. Deixa eu ver. Por que ela não está abrindo? Por que ela está fazendo a gente passar vergonha? Deixa eu ver aqui. Aqui está aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é um oblíquo, né? Pelo menos tentaram. Eu não entendi ainda algumas coisas aqui que nós vamos tentar descobrir juntos, tá? Mas o que que é isso? Beleza. O que é isso aqui? O filtro de veia-caba está aqui. Isso aqui ainda eu não entendi. Juro que eu não entendi. Isso daqui, no... Isso aqui é um oblíquo, né? A gente está vendo cachorro escocês aqui, ó. A orelha do cachorro, os olhos do cachorro, o focinho do cachorro aqui. Mas isso daqui eu não entendi o que que é, não. No AP, eu jurava que era... Parecia ser artrodese, ó. Né? Cirurgia de coluna, mas não é. Isso aqui provavelmente é sutiã, né? Está dos dois lados aqui. Provavelmente de você. Deixa eu ver aqui. Vou puxar outro aqui. Não é possível um negócio desse. Clica aqui. Vamos ver ele aqui. Deixa eu aproximar. Vamos ver se a gente descobre. O que vem a ser isso? Olha, eu continuo sem entender. Juro pra vocês. Não sei o que pode ser isso, não. Se alguém souber, já aproveita pra deixar aqui nos comentários. Será resquício de algum exame contrastado? Mas está muito certinho. Vocês não acham? Eu achei que está muito certinho. Deixa eu olhar mais uma vez esse oblíquo aqui. O filtro de via cava está aqui. Beleza. O filtro de via cava nós já identificamos. Isso aqui. Aqui parece que está no mesmo local das artrodésimas. Enfim. Nós não vamos laudar o exame mesmo. Mas olha que bacana, pessoal. Nesse pouquinho tempo aqui, o tanto de coisa que nós conseguimos estudar com essa ferramenta totalmente gratuita pra você. Essa ferramenta não é minha. Essa ferramenta não é da 9AD. Não é da 9AD. O que eu estou fazendo? Estou trazendo pra você. Estou mostrando pra você. Então, como que você vai acessar essa ferramenta? Eu vou deixar aqui no comentário. Primeiro comentário fixado aqui. Vou deixar na descrição do vídeo também. E você clica e você já vai direto. Seja pelo celular, seja pelo computador. E aí você vai falar. Nossa. Mas por que o Claudio está fazendo isso de graça? Sendo que ele tem a própria plataforma dele que faz isso. Que é paga. Porque eu quero que você tenha a oportunidade de aprender. Porque quando você aprender isso daí, você vai entender que você precisa aprender mais. E aí eu vou estar aqui pra te receber de braços abertos e te mostrar. Vem com o pai que o caminho é esse daqui. Então, ali tem algumas ferramentas bacanas. Existem muitas outras maneiras, pessoal, de manipular imagens. Mas antes de você pensar em manipular imagens, você tem que aprender a analisar a imagem. Como que a gente pode melhorar a qualidade da imagem. Qual que é o nosso papel quanto profissional de diagnóstico por imagem, sabe? Eu acho que isso que é muito importante. Não ficar discutindo diagnóstico. A gente tem que discutir como que nós podemos melhorar a qualidade da imagem. Então, tá aí essa dica da 9AD pra você estudar de graça a imagem. Tem caso de mamografia, tem caso de ressonância. Tem tomografia, tem exames contrastados. Gente, tem um monte de coisa, tá bom? Eu espero que tenha sido útil pra você. Então, se foi útil, manda pro amigo também. Dá aquela curtida, dá aquela comentada, dá aquela compartilhada. E quando você estiver fera no negócio, você lembra de falar. Foi a 9AD que me ajudou e é por isso que eu venci. Tá bom, pessoal? De verdade, brincadeiras à parte. É bom a gente dar aquela relaxada, aquela descontraída. Mas eu espero de verdade que você tenha gostado. Um forte abraço e até mais.